Então, quero apresentar o professor Richard Smith, que é professor emérito do Departamento de História da Universidade da Califórnia, em Berkeley, publicou sete livros e mais de 40 artigos publicados nos Estados Unidos, Brasil, México, Espanha, França, Holanda, Grã-Bretanha. Suas pesquisas problematizaram as artes e as redes literárias, movimentos culturais e instituições nos Estados Unidos, com ênfase em conexões e intercâmbios internacionais. Destacamos suas pesquisas em história oral, nos últimos seis anos ele vem trabalhando com o projeto Vozes da Arte Contemporânea, oferecendo cursos a partir das suas entrevistas com os artistas, tem ajudado a organizar a participação dos Estados Unidos no projeto Culturas Transatlânticas, Histórias Culturais do Mundo Atlântico, século XVIII e XXI, e contribui com projetos interdisciplinares internacionais que abordam a poética do texto e da imagem, o trabalho com a imagem, com fotografia, que Ana Mawad também pode comentar ao final. O livro, Continente Improvisado, Improvisive Continent, investiga os intelectuais e artistas americanos e latinos-americanos que formaram redes que os Estados Unidos usaram para sua diplomacia cultural. Richard Smith mostra que havia, de alguma forma, uma ironia neste imperialismo cultural, artistas que serviram como críticos da sociedade americana, a partir dessa utopia do pan-americanismo. Então é com essa breve trajetória do professor Richard que passo a palavra. Richard, welcome! Desculpa fazer uma aparição. Posso fazer só uma interrupção? Desculpa, Richard. Poderia abaixar a sua câmera um pouquinho mais? Sim. Aviso já ao público que está presente que o cineasta Henrique Ligeiro está dando uma força, porque depois nós vamos fazer a edição desse material para gravação. Então, essas dicas são preciosas. Muito obrigada. Obrigada, Henrique. E agradeço mais uma vez ao professor Richard. E passo a palavra. Obrigada. Obrigado. A imagem, Dai, agora? Bem, está ótimo. Perfeito. O convite para apresentar o meu livro a tantos amigos queridos que estão aqui, e outros amigos para conhecer. É uma honra para mim. Também uma oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, aprender o que vocês pensam. Mas também uma oportunidade terrível. Peço que se vocês todos me desculpem pelos erros em português, que seguirão, com certeza seguirão. Às vezes eu não encontrar as palavras das que preciso e espero por sua ajuda. Mas tentamos e vamos ver. Bem, esse projeto, esse livro, começou para mim no final dos anos 1970, quando participei de um projeto para a televisão pública nos Estados Unidos. E meus colegas esperamos apresentar roteiros originais escritos por 13 autores bem conhecidos da América Latina. Na época, conheci Octavio Paz, Carlos Fuentes, Helena Ponietowska, David Inês, Origini Slessa, e eu apresentar uma zilografia que Origini Slessa fez e me enviou. Um Natal, 79 ou 80, não me lembro. Eu esqueci a data exata. Mas é um grande prazer conhecer a Alessa e outros. Também, Lígia Fagunda Teles, Luísa Valenzuela e muitos outros. O projeto, com certeza, falhou. Ficamos muito desapontados, decepcionados, mas talvez o fracasso tenha sido sorte. A situação política mudou de forma inesperada e eu não fui o único a ser surpreendido pelos caminhos que a mudança social seguiu entre 1980 e 2010. Reconheço que era muito ingênuo para alcançar nossos objetivos de iluminar para meus concitados as complexidades de uma parte do mundo que nós, nos Estados Unidos, tínhamos mudado e que, por sua vez, mudaram nosso país de forma dramática e politicamente desestabilizadora. Mas também aprendi que, na história intelectual, os fracassos valem igual aos sucessos. E se precisa sempre estudar os fracassos dos sujeitos estudados. De qualquer forma, continuei a ler as literaturas da América, incluindo autores históricos e teóricos e sociólogos. Eu participei de um livro sobre a cultura da fronteira Estados Unidos e México para uma exposição de arte em Tiwana e Los Ángeles. Comecei a oferecer cursos sobre intercâmbios culturais interamericanos. Eu projetei os cursos em torno de divergências e convergências, em vez de semelhanças e diferenças. A teorização dos encontros e desencontros que Julio Ramos desenvolveu moldou minha abordagem. O ponto era não pensar em fenômenos históricos como entelequias autônomas. Analisamos livros e outras obras culturais como funções, produzidas dentro de instituições que se desenvolvem através de interações com outras forças sociais. Às vezes locais, às vezes nacionais, às vezes transnacionais. Todas as situações estudadas, a literatura cientificamente relevante dos países que interagem com os Estados Unidos devem ser considerados, bem como a literatura dos Estados Unidos. Devo dizer que este foi um requisito incomum para históricos dos Estados Unidos, e em certa medida controverso. Mas acho que é necessário, continua necessário. Mas em qualquer assunto na história dos Estados Unidos, a historiografia é já imensa. Muitas vezes mais do que uma pessoa pode ler em uma vida. Pedir aos alunos para ler a literatura dos Estados Unidos pode estar injusto, especialmente quando solicitando a ler os idiomas originais. E eu quis meus alunos aprender os idiomas dos países que eles pretendem estudar. Para mim é absolutamente importante. Mas se queremos entender os Estados Unidos como uma sociedade que quase a partir de suas origens exerceu uma influência excepcional sobre outras partes do mundo. Então, ao mesmo tempo em que foi remodelada internamente e através de interações globais, e então contar essa história de uma forma mais completa, talvez por chegar a conclusões inesperadas, devemos ver o que os parceiros do nosso país têm a dizer. Então, do meu ponto de vista, um historiador dos Estados Unidos precisa aprender línguas e se familiarizar com a historiografia de países relevantes para o seu tema. Escrevi o livro sobre a presumição de que as relações inter-americanas das relações inter-americanas, embora historicamente distintas, não eram especiais ou únicas, das relações com outras partes do mundo. Essa relação com a América Latina teve a mais longa história e com outras partes do mundo. Já que a União Pan-América foi a primeira de muitas originas ações internacionais que os Estados Unidos promoveram durante o século XX. A União Pan-Americana iniciou a abordagem anglo-americana da governança global. Como o primeiro estava, portanto, cheio de contradições e muito do que aconteceu, foi simplesmente improvisado, em vez de corrente do planejamento estratégico. As relações culturais foram importantes para mim, porque, com certeza, trabalhei por muito tempo na história cultural e intelectual, mas, do ponto de vista mais teórico, porque a literatura e a arte começam, são práticas, formas de praxis, onde os países eram totalmente iguais, não idênticos, pois a organização da produção cultural e distribuição de feri durante grande parte do período que eu estudei no livro. Mas todos os países, em causa, tinham ricas produções culturais que poderiam facilmente interessar pessoas, leitores e pessoas de outras nações. Em termos de política, da economia, ou do poder militar, as relações entre os Estados Unidos e outros membros da União Pan-Americana eram totalmente desiguais. Mas o intercâmbio cultural proporcionou um ponto de partida onde a igualdade era uma dada base. Em segundo lugar, com o intercâmbio cultural, os líderes americanos, norte-americanos, durante a primeira metade do século XX, estabeleceram padrões para avaliar sua liderança internacional, com especial atenção aos valores promovidos pela interação cultural. Eu tomo as suas declarações pelo valor nominal, porque eles fornecem um padrão para rever os resultados que os próprios líderes dos Estados Unidos estabeleceram. O pan-americanismo é um termo simples com uma história contraditória. A ideia apareceu pela primeira vez na Era Revolucionária nos Estados Unidos, na América do Norte Britânica, em 1771. A palavra pan-americanismo foi utilizada pela primeira vez, em 1771. Com propostas mal sucedidas de que a recém-independente das nações independentes da América forma uma confederação de comunidades autônomas e, se se formassem, as nações seriam mais capazes de defender suas liberdades através da cooperação em vez de concorrência. Em segundo lugar, o pan-americanismo foi uma manobra geopolítica que os líderes do governo dos Estados Unidos criaram no final do século XIX para transformar o crescente poder econômico em um sistema de governança global, para recriar o mundo de uma maneira que forçaria outras nações a mudar seus sistemas políticos e econômicos para serem mais consistentes com as instituições e práticas norte-americanas. Na década de 1880, as potências europeias enviaram expedições militares ao hemisfério ocidental para tomar portos e aduaneros de nações que tinham ainda de implência e de empréstimos a credores europeus. As nações latino-americanas reagiram positivamente às novas propostas de uma união pan-americana, porque os líderes latino-americanos buscaram a ajuda de um poder capaz de parar a agressão europeia. Um poder, os Estados Unidos, às vezes admirado, mas também odiado, muitas vezes, uma única pessoa admirou e odiou ao mesmo tempo. Tanto nos Estados Unidos quanto nos países latino-americanos a visão da União Pan-americana sempre foi triangular, sempre foi quase global ou transatlântico. A Europa, forçada pela unidade das Américas, seria forçada a mudar a forma como funcionava no mundo. os poderes europeus. Tudo isso para fazer, preservando, se não expandindo, o comércio transatlântico. Desse ponto de vista, o pan-americanismo foi sempre prelúdio para o globalismo do final do século XX. a primeira etapa. As inconsistências, então, as inconsistências do pan-americanismo na prática, em parte baseadas em aspectos contraditórios das estratégias e políticas dos Estados Unidos, antecederam os problemas do que aconteceu. após a Guerra Fria. Em terceiro lugar, o pan-americanismo envolveu uma agenda ambiciosa de interação transnacional para os norte-americanos. Muitos dos programas inter-americanos, especialmente aqueles implantados em nome do intercâmbio cultural, têm servido a um prepósito particular relacionado à situação política interna dos Estados Unidos, remodular a opinião pública para aceitar o papel internacional mais amplo para os Estados Unidos, para o país. intercâmbio cultural é um termo burocrático que implica a união, mas realisticamente a confusão do idealismo e do poder, o mesmo como o pan-americanismo. nunca foi possível separar o idealismo do poder ou o poder do idealismo. Os programas culturais compõem no máximo 5% das atividades da União Pan-Americana, 5%, embora fosse um símbolo acessível de todas as coisas positivas que a União Pan-Americana inspirou, um símbolo líder do idealismo em vez de mercados ou poder, embora as estruturas de mercado, o poder estatal e o cálculo político fossem essenciais para a forma como todos os programas pan-americanos funcionavam. A assimetria do poder norte-americano foi indicada no fato de que basicamente nada, absolutamente nada aconteceu, a menos que alguém dos Estados Unidos o organizasse e o financiasse. Os latino-americanos eram as relações pobres da família pan-americana, relação que gerava ressentimento e resistência, mas também muitas vezes forneceu recursos. para os projetos que as pessoas queriam fazer. E Pablo Palomino, na Universidade de Emory, em Atlanta, tem estudado a formação da música latino-americana dentro dos padrões, dos programas latino-americanos. Quando iniciei o projeto, assumi que as relações culturais mais importantes e mais próximas dos Estados Unidos teriam sido como México, Cuba e Porto Rico, Enquanto os países do Sul, o Brasil, Argentina e Chile, desempenhariam um papel importante devido ao forte crescimento das indústrias culturais nesta parte do hemisfério, mas ainda assim secundárias. Enquanto trabalhava nos arquivos nos Estados Unidos, descobri que minha hipótese estava errada. Na maioria dos casos, o México era, com certeza, o país mais importante da América Latina para funcionários anglo-americanos, mas no campo cultural, o México era menos importante do que eu tinha assumido, e também os mexicanos não tinham muito interesse em apertizar as relações culturais. Havia razões práticas, como a fraqueza das casas editoras mexicanas antes da década de 1970. Autores no México têm tido dificuldade em desenvolver perfil internacional devido à circulação limitada e porque da falta de publicidade. Os dois capítulos no livro, no meu livro sobre o boom, descrevam o que Carlos Fuentes e outros fizeram para escapar dessas limitações práticas das casas editoras no México. ao mesmo tempo em que os autores mexicanos de toda América Latina libertam da dependência da editora americana ou norte-americana ou española para acesso internacional. Nos arquivos descobri que os formuladores de políticas americanas viam o Brasil como o maior potencial para desenvolver uma sociedade industrial e do consumo. Promover uma aliança com o Brasil foi a prioridade mais importante. Os trocadores o intercâmbio cultural estavam aumentando a atenção para o Brasil. Essa escolha estratégica por parte do governo dos Estados Unidos explica em parte a importância surpreendente de Cândido Portinari e de Érico Veríssimo nos Estados Unidos na década de 1940. Talvez também da Carmen Miranda. é claro que o talento também é sempre um fator necessário porque nenhum objetivo geopolítico jamais motiva uma grande editora a lançar um livro ou um grande museu para exibir um artista ou os dirigentes de um estúdio de cinema de Hollywood para promover uma vedete. Os arquivos encontrados nos Estados Unidos me dizeram que os funcionários do intercâmbio cultural acreditavam que Cândido Portinari e Érico Veríssimo pode ter um impacto positivo sobre os cidadãos dos Estados Unidos um impacto que ajudaria a construir apoio para construir uma aliança mais próxima com o Brasil. O que remonta ao argumento do livro. O principal público para o intercâmbio cultural era interno dos Estados Unidos. Era os cidadãos dos Estados Unidos que as autoridades e as elites do setor privado acreditavam estar desinteressados no mundo e despreparados para os custos da liderança mundial, muito menos dominação. O que tornou Portinari e Veríssimo atraentes para os funcionários norte-americanos foi a qualidade para seu trabalho considerado atratativo para o público norte-americano, pelo qual naturalmente quero dizer os leitores dos Estados Unidos ou as audências de arte, clientes que são eles mesmos funções dentro do sistema de produção e distribuição já bem estabelecido e altamente rentável. o foco então difere dos estudos anteriores de todos os estudos anteriores em grande parte escritos por historiadores da América Latina ou latino-americanos ou europeus norte-americanos os historiadores da América Latina estão interessados como devem ser pelos esforços dos Estados Unidos para remodular as sociedades latino-americanas ou extrair consentimento para estratégias geopolíticas do norte. Esses estudos examinaram os breves períodos em que o intercâmbio cultural parecia mais importante para os objetivos norte-americanos a resposta à primeira guerra mundial a política de boa vizinhança e a entrada americana ou a entrada continental na segunda guerra mundial e a campanha para limitar se não destruir a revolução cubana. Esses estudos geralmente concluíram que as políticas interamericanas nunca conseguem aumentar o apoio na América Latina para a visão norte-americana dos assuntos mundiais. de uma perspectiva muito diferente da histórica de diplomacia Frank Ninkovic e Richard Arndt têm visto a diplomacia cultural como aspecto fundamental da política externa dos Estados Unidos. Ninkovic se concentram no uso da cultura no leste da Ásia e Richard Arndt que era por muitos anos oficial de assuntos culturais no Departamento de Estado examina como os programas mudaram para se adequar às novas metas. Em todos esses estudos o foco está nos efeitos sobre os países que os Estados Unidos queriam influenciar. Meu livro estuda um período muito mais longo de tempo. Comecei em 1889 com a criação da União Americano. O livro termina no passado recente com o sucesso de vários cineastas mexicanos e brasileiros em Hollywood. O quadro mais longo torna mais claras as mudanças mais importantes no intercâmbio cultural e também a continuidade. Eu contesto a ideia de que os programas espalharam. Ao longo do século passado, as metas estabelecidas no início do século 20 foram alcançadas e institucionalizadas. Foram a base da cultura contemporânea global. E também, como eu disse antes, eu queria ver os efeitos nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, como a sociedade mudou com o crescimento do poder mundial. Para alcançar este objetivo, decidi examinar as experiências de eminentes escritores e artistas latino-americanos dentro dos Estados Unidos, suas carreiras norte-americanas, de aqueles que ganharam a chance de falar diretamente com o público norte-americano e influenciar debates dentro dos Estados Unidos. escritores. Eles me forneceram um conjunto de figuras exemplares, cujas lutas, fracassos e sucessos e escolhas esclarecem os contextos políticos e culturais que facilitam, mas também restringem sua participação na cultura norte-americana. para alguns que discutam, a relação com os Estados Unidos foi muito importante para o trabalho deles. Pensei em Gabriela Mistral, Diego Rivera, Ericko Veríssimo, Carlos Fuentes, nesta categoria. para outros, digamos Cândido Pochinari ou David Alvaro Siqueiros, a relação foi importante para um período relativamente curto. Importante, mas em última análise, foi uma fase passageira. Havia aqueles para quem uma relação não era importante, ou pessoal, ou profissional, dizem Maria Rosa Oliveira ou Sérgio Buarque de Holanda, mas suas experiências revelam algo sobre a organização da política e da cultura nos Estados Unidos. O método que escolhi deliberadamente transfere a geopolítica para o segundo plano. Eu prefiro ver a micro história de redes e instituições necessárias para a produção, distribuição e comercialização do trabalho cultural. Então, eu apresento dois temas principais ilustrados pelas histórias pessoais e institucionais. Primeiro, o processo de criação de uma esfera pública transnacional, examinando em cada situação histórica as conduções para o sucesso e também os obstáculos que minimam até mesmo tempo, até mesmo hoje em dia, os projetos bem financiados. Segundo, a responsabilidade democrática pela política externa dos Estados Unidos, o público norte-americano poderia saber o suficiente sobre os países onde seus líderes sejam governamentais ou comerciais estão agindo para exigir liderança global responsável. Poderia saber? Acho que não. Dois temas ainda relevantes para a situação contemporânea. Todo livro de história, segundo eu, se desenvolve através de um debate entre as histórias que podemos contar e os argumentos, as conclusões que demonstramos. Prefiro, eu prefiro os detalhes encontrados encontrados em uma história. Mas contar uma história corretamente requer tempo. Ainda mais tempo, como as muitas histórias que juntos nos permitam desenvolver um sentimento pelo que aconteceu. Provavelmente tanto quanto o tempo que leva para ler um livro. Acho que fiquei sem tempo e quase escutei sua paciência. Eu não vou contar as histórias das que eu gosto. Você pode lê-las mais tarde na privacidade da casa. Mas eu vou terminar com quatro argumentos que são importantes no livro. Primeiro, desde o início da República, a política doméstica dos Estados Unidos tem sido instável. O pan-americanismo, embora estivesse no centro das ambições globais, tornece problema rancoroso interno por duas razões principais. os demócratas do sul viram o pan-americanismo como conspiração das elites yankees para deslegitimar o sistema de segregação racial. De fato, muitos funcionários nacionais entenderam que a forma como os Estados Unidos organizavam hierarquias raciais, mecanismo principal de governança interna, era obstáculo à dominação mundial e aos mecanismos de governança externa que desejam construir. O pan-americanismo foi, de fato, a abertura do exame crítico das relações raciais dos Estados Unidos, com agências governamentais, com filantropias e instituições educacionais que patrocinam pesquisas sobre a chamada democracia racial encontrada em outros países americanos. O Escravo e o Cidadão de Frank Tannenbaum foi livro best-seller publicado em 1947, que, por duas décadas, explicou que a segregação norte-americana expressa preconceitos culturais e que a diferença biológica é mito com propósito político. Além disso, da questão racial, muitos republicanos conservadores se opuseram ao pan-americanismo como prelúdio ao governo global e ao controle do mercado internacional. No final da década de 1940, a defesa dos mercados e dos costumes locais e de laissez-faire foi combinada com nova aliança política que foi constantemente hostil a todas as iniciativas de política externa que iam além de ter um exército forte de essa aliança emergem a presidência de Donald Trump e o movimento popular que o adora. em segundo lugar a imensurabilidade das instituições políticas econômicas e culturais tem dificultado todos os esforços pan-americanos com a publicação as casas editoras por exemplo o efeito foi particularmente claro entre 1880 e 1920 a publicação nos Estados Unidos foi transformada pela reorginação industrial nos países latino-americanos as formas artesanais de produzir livros e revistas persistiram até a década de 1960 em parte devido aos baixos níveis de alfabetização em parte devido ao domínio dos editores espanhóis em países de língua espanhola o Brasil experimentou um surgimento anterior de editores comerciais porque os editores portugueses não tinham as vantagens de seus pares na Espanha editores norte-americanos queriam sim publicar livros de autores latino-americanos mas não conseguiram identificar autores que pudessem ser de interesse dos leitores nos Estados Unidos então o primeiro livro de autor latino-americano a ter sucesso comercial nos Estados Unidos foi Crossroads a tradução de Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo publicado em 1943 nove livros de Érico Veríssimo seguiram-se nas duas décadas seguintes e os dois autores mais conhecidos da América Latina nos Estados Unidos eram Érico Veríssimo e Pablo Neruda um elo interessante conclusão com conclusão irônica com a história que não devo explorar neste momento os grandes níveis de economia comercial não vieram antes do boom da década de 1960 como resultado os artistas visuais foram capazes de falar diretamente como público norte americano muito mais cedo do que os escritores os sistemas os sistemas embora houvesse diferenças diferenças significativas na forma como as artes visuais eram organizadas os sistemas de patrocínio foram importantes em todas as partes das Américas e o patrocínio foi importante apresentar os artistas latino americanos nos Estados Unidos em terceiro lugar com a guerra fria e o anticomunismo definindo todos os aspectos das políticas globais dos Estados Unidos a prioridade é transferida da promoção de instituições democráticas formais para a supressão da esquerda a violência substitui a formação de opinião pública como estratégia chave e o intercâmbio cultural tornou-se menos importante depois de 1965 com a guerra do Vietnam a opinião público norte-americano tornou-se disruptiva e voltou caótica especialmente porque o público estava certo a solução da liderança dos Estados Unidos foi a ação executiva unilateral e a criação de falsa opinião pública a fórmula que o presidente Ronald Reagan aperfeiçoou com suas guerras de escolha na América Central apesar da maioria do público norte-americano era em oposição e até mesmo voto majoritário do congresso para eliminar o financiamento não poderia parar a guerra presidencial sem o objetivo de influenciar a opinião pública pública o pan-americanismo perdeu sua função como um baluarte da expansão internacional mas durante a guerra e os combates dentro dos Estados Unidos sobre a política externa havia tendências conflitantes mais muitos autores de esquerda da América Latina foram publicados convidados a falar ou a lecionar em universidades dos Estados Unidos ao mesmo tempo o escritor brasileiro mais popular durante as décadas de 1940 e 1950 é rico veríssimo desapareceu do mercado de livros norte-americano na década de 1960 veríssimo ficou desiludido com a política norte-americana e seus últimos três romances criticam o mundo violento e injusto que os Estados Unidos haviam promovido como líder do mundo livre fictucioso mundo livre seus dois últimos romances sobre a guerra do Vietnã e o uso da tortura no Brasil ainda não são traducidos para o inglês não são disponíveis as razões eram complicadas mas me permitiram contar a história que explora como e porque um escritor razoavelmente bem sucedido chegou a ser completamente esquecido dos Estados Unidos razão irônico porque ele não era da esquerda então ele não tinha de valor de mercantia nos anos 60 e 70 acho que eu estava falando apenas uma hora e penso em que eu eu devo parar perguntar a audência e a Ana Maria para compartilhar os seus pensamentos e reacção as suas reações obrigada Richard excelente Ana vou passar aqui fixar você na tela pronto muito muito bom Richard te ouvir eu eu fiquei muito eu podia continuar ouvindo você eu sinto muita falta das nossas conversas mas eu quando a Junielle a gente resolveu fazer esse evento para divulgar não só divulgar mas para a gente poder debater o livro com você eu peguei as minhas anotações na primeira versão da sua obra e eu me dei conta de que eu li o seu draft em 2015 eu acho que foi mais ou menos nesse momento em que eu te dou o retorno e no texto que eu mandei no texto que eu mandei eu falei um pouco de que a leitura do seu livro me dava saudade desse tempo porque a gente estava já vivendo uma crise que estava se configurando e que depois levou o golpe mediático jurídico parlamentar da presidente Dilma e um conjunto de deslocamentos também não só no Brasil mas no Chile na Argentina no México e que aqui no Brasil acabou tendo como resultado essa situação política que a gente vive hoje com a eleição do atual presidente e aí eu fiquei pensando e agora na sua exposição isso voltou quer dizer voltou a me chamar atenção eu reli depois o livro que você diminuiu eram 16 capítulos e você depois deu uma sintetizada em algumas partes mas de qualquer maneira se eu estiver falando muito rápido você avisa tá de qualquer maneira eu fiquei pensando e você falando agora sobre como o pan-americanismo representava uma política que tinha uma dupla face pra fora mas também pra dentro e como essa relação era conflituosa nas duas frentes tanto na política interna quanto na política externa então isso quer dizer você falando agora isso ficou ainda mais claro como o ideal de pan-americanismo essa ideologia da América para os americanos ou aquele slogan que durante a política da boa vizinhança eles o advertising project ele ele configurou né América unidas hoje unidas sempre né e aquele mapinha das américas que atuava como uma espécie de logo na publicidade é mostrava como em certos momentos de crise essa noção da América unida ela era acionada aí eu fiquei pensando e aí é menos sobre o que você escreveu e mais sobre o desdobramento dessas reflexões eu fiquei pensando como o seu livro ele oferece um conjunto importante de questões para pensar a história recente do continente e essa força gravitacional que os Estados Unidos exerce sobre as Américas né eu acho que é não temos mais a ideologia do pan-americanismo não temos mais os ideais do pan-americanismo mas temos essa força gravitacional ela definindo esse balanço mais quer dizer geopolítico do que propriamente é cultural né eu acho que é do ponto de vista cultural é eu eu também observo é que ao longo do século XX sobretudo no pós-guerra né esse essa perspectiva mais modernista mais né de valorização das ideias de valorização da arte de valorização da literatura ela se ela ela perdeu esse esse peso nas relações internacionais e aí você tem uma valorização muito mais é das commodities trocas econômicas né se exporta não exporta soja então eu fiquei pensando também é sobre como é que a gente pode refletir sobre esse deslocamento né do investimento de bens simbólicos que marcou essa política pan-americana para uma uma troca estritamente ou né fortemente embasada pela pela perspectiva econômica e por fim a última questão né uma questão para a gente poder pensar é hoje na sua avaliação é a presença é como é que se dá a presença é desses artistas é dos fotógrafos e fotógrafas escritores é latino-americanos ou brasileiros mesmo né é pensar o Brasil dentro da América Latina também é uma coisa que implica no no exercício né é qual é qual o impacto hoje qual a qual a se você avalia que tem impacto ou se essa dinâmica é é cultural ela mudou e se fragmentou ainda mais e e os canais são outros né eu vou eu são esses comentários gerais eu eu ainda teria uma uma questão mais teórica mas eu posso deixar para o final mas para para passar assim a a discussão para para o público também e no final eu volto a falar um pouco mais do livro obrigada Ana já fixei o Richard novamente claro que hoje em dia todos vivemos um período confuso e o panamericanismo não não existe hoje em dia não cessa de existir há 40 anos ou 50 anos quando comecei o livro como livro havia o projeto de esqueci agora o nome exato mas uma união americana econômica em 2005 o presidente Bush e também o presidente Lula dizeram de estabelecer um mercado comum das Américas o Brasil deveria estar um parceiro igual no mundo capitalista com os Estados Unidos o Canadá talvez o México talvez o Chile a América Latina fragmentou e nos Estados Unidos hoje em dia fora dos cursos da história da América Latina quase nunca nunca falam falamos da América Latina latino é uma palavra interna agora para a gente latina as pessoas de procedência presidência americana mas o problema América Central é um peligro México possivelmente isso o Brasil não é a 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 Então, a ideia de pan-americanismo é totalmente difunto, mas a ideia de pan-americanismo, para mim, é igual à ideia do globalismo, hoje em dia. O globalismo é também em debate e porque o mundo globalizado nunca chegou a sucessos promedidos, porque é um quase fracasso. O mundo globalizado. Mas, de veras, o mundo é globalizado. É globalizado agora. É a realidade globalizada e nacionalizada ao mesmo tempo. É a vida, a vida contemporânea. E para as pessoas, toda pessoa pode viver nos mundos diversos ao mesmo tempo. O mundo está esquizofrênico. E o pan-americanismo era o aspecto do esforço esquizofrênico no mundo atual, do mundo contemporâneo, da história contemporânea, desde depois do princípio do século XIX. Mas, ao fim, quando eu escrevi sobre o filme sobre Che Guevara, esqueci o nome, motorcycle diaries em inglês, viagens por mar... Diários da motocicleta. Diários da motocicleta. Ah, sim. É literal a tradução. Então... É, embora que foi filmado em 2005, mais ou menos, foi filme, era filme pan-americana, também foi filme globalizado. As ideias pan-americanas reemergem nos filmes, na televisão inter-americana. Acho. Na obra de Walter Sals e Inárritu, o filo diretor mexicano, Inárritu, que agora é um cidadão norte-americano. Para mim, não tenho resposta, não posso explicar porquê. Mas, as ideias pan-americanas continuam nas esferas particulares do cinema, da televisão, da cultura, imparcial. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Ótimo. Obrigada, Rita. Também posso esperar passar. Obrigada, Ana. Vou passar a palavra para a professora Fernanda Sanches, do curso de Arquitetura e Urbanismo, nossa parceira também aí no projeto de internacionalização. Fernanda, vou fixar você. Obrigada. Obrigada, Juniele. E muito obrigada, professor Richard. Um prazer lhe escutar. Obrigada também pelo esforço de conversar em português. Fiquei muito curiosa e atenta e gostaria muito de ler o seu livro. Me chamou muito a atenção como você trabalha essa ideia do pan-americanismo. e achei muito interessante pensar como as ideias, a cultura, a literatura circulam num público norte-americano, né? Octávio Paz, Origenes Lessa, Érico Veríssimo, Carlos Fuentes. Porque o que a gente experimenta aqui nos circuitos da cultura é que a gente tem uma espécie de uma colonialidade do saber também entre os sul-americanos. Então, por exemplo, na Iberoamérica se lê muito Carlos Fuentes, Octávio Paz, se lê literatura latino-americana que não se lê tanto no Brasil e vice-versa. Nos países sul-americanos que não falam português, não se lê Érico Veríssimo, não se lê Sérgio Guarque de Holanda, enfim. Então, há uma colonialidade do saber que também opera na América do Sul, entre os países, né? E a gente tem se esforçado, assim, mais, um pouco mais na universidade, agora nós estamos promovendo um curso junto com outra universidade federal aqui do Rio e outros colegas de grupos de pesquisa de universidades brasileiras, que se chama Colonialidade do Pensamento Urbano. E a gente discute justamente essas matrizes que formatam esquemas mentais, esquemas de pensamento e que não nos permitem reconhecer uma série de expressões culturais, acadêmicas ou políticas importantes que temos ao nosso lado, né? Então, como nós estamos muito acostumados na academia a ler autores e referências muito importantes do norte, para mim é particularmente interessante ouvir a sua contribuição e a sua comunicação a partir dessa sua leitura de como circula num público norte-americano a literatura do sul, e a literatura e a cultura do sul, né? Enfim, é mais um comentário a partir do... da repercussão que teve em mim ouvir o seu trabalho e conhecer o seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou fixar a professora Gisele Venâncio e o professor Paulo Knaus para fechar um bloco. Ok. Professora Gisele Venâncio, do PPGH, aqui da UF. Um minuto. Espera aí que eu vou passar para o Paulo. Primeiro, Paulo Knaus. Espera aí, vamos encontrar... Paulo está aí? Estou sim, espera aí. Ah, festejando o Paulo. Olá, gente. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer, registrar a minha alegria de estar encontrando a todos, mas especialmente ao ver Richard, nosso companheiro de tantas aventuras acadêmicas, e mesmo nesse contexto de mudança do mundo, a gente estar junto é uma alegria muito grande. E é sempre uma alegria também escutar o Richard, e a gente acompanhou mais de perto, né, pela nossa colaboração da UF com ele, Ana Maria, a turma toda do Laboy, essa pesquisa um pouco. Eu queria dizer, Richard, que eu acho seu livro lindo. Antes de mais nada, é um livro muito bonito, né? E além de ser um livro muito bonito, eu acho que ele traz uma riqueza de pesquisa grande, sobretudo na parte dessas redes, de instituições que você salientou. E o caso do Érico Veríssimo, que eu acho que o Érico Veríssimo, sem dúvida, é um escritor brasileiro maravilhoso, né? Uma obra grande, variada, e que ainda é lido, ainda é falado, mas talvez não tenha sido tão valorizado na historiografia. E me surpreendeu muito, né, de nós brasileiros, termos que ler um autor norte-americano, nosso amigo, né, para valorizar uma obra tão interessante. É claro que no Brasil, esse tipo de estudo, o Gisele está aqui, né, tem se feito muito, a história editorial, esse tipo de análise, mas o Érico Veríssimo não tinha sido colocado nesse contexto, né? E, sobretudo, essa relação internacional do movimento editorial. Eu queria dizer que, para mim, isso foi uma... É uma beleza ver o trabalho que você fez. Mas a pergunta que eu queria te fazer é um pouco diferente do seu livro, propriamente dito, porque o seu livro fala de uma ideia da América, né, em que se integra. E eu acho que, provavelmente, nesse contexto, se construiu também uma ideia de América Latina muito unívoca, né? Uma América Latina... E até o conceito de latino nos Estados Unidos se afirmou nesse contexto do século XX, não é? Especialmente da segunda metade do século XX. Como se os latinos fossem uma unidade geral, né? E eu imagino, né, que você talvez pudesse comentar a atualidade disso nos Estados Unidos. Aqui, agora, no contexto das novas eleições recentes, se chamou muita atenção para a diferença do voto da Flórida, onde predomina as comunidades cubanas e venezuelanas, e eu diria também brasileiras, não é? Com o voto do Oeste, do Texas, especialmente, onde predomina as comunidades de origem mexicana, não é? E isso se alientou, aqui pelo menos se falou disso, que nos Estados Unidos isso apontava para os analistas políticos, não é? E, sobretudo, para quem faz análise e constrói pesquisas de opinião pública, de que era preciso rever essa classificação de latinos e compreender mais a sua diversidade, não tanto cultural, mas, sobretudo, política, não é? O background político desses países, como eles são diferentes. Então, eu queria te ouvir, não é? Se você pensa que esse quadro, não é? Interamericano que você costura, e você lembrou aqui do Diário de Motocicleta, que mesmo sendo uma produção recente, ela é uma representação de uma criação anterior, não é? Da época da promoção do Interamericano. Eu queria perguntar para você como você pensa essa atualidade sobre o pensamento acerca da América Latina nos Estados Unidos, sobretudo em relação a essa ideia de que existe um senso comum de que os latinos são todos parecidos, não é? São todos uma comunidade integrada e, de outro lado, esse movimento recente que reconhece a diversidade. Eu queria dizer que, como brasileiro, a gente sempre acha esquisito estar na mesma comunidade dos hispanos-americanos, não é? A gente se acostuma quando vai aos Estados Unidos, mas não é uma coisa natural para os brasileiros, não é? Principalmente nós que somos muito atlânticos, não é? Então, a gente fica muito de costas para o resto da América Latina. Mas, por outro lado, não é? Eu penso, não é? Que também, eu fico imaginando, não é? Que nos Estados Unidos, também essa compreensão, não é? Dos países, se a gente fala da historiografia, por exemplo, é muito comum se reconhecer a historiografia regional dos Estados Unidos. Então, me pergunto também se não há uma diferença, não é? Entre um olhar acadêmico e um olhar de senso comum que a política operacionaliza, não é? Enfim, na verdade, eu queria te dar oportunidade para falar um pouquinho da atualidade, não é? Da sua pesquisa diante do quadro atual que a gente está vivendo. Porque, certamente, isso vai... Disso vai decorrer esse trânsito de artistas e escritores, não é? Enfim, e produtores de cultura, de modo geral, no contexto que a gente está vendo se renovar na atualidade. Isso, certamente, um dos impactos das mudanças que a gente está vivendo vai ser a mudança também das formas de trânsito, não é? Entre os produtores culturais e intelectuais no nosso continente, não é? Ok, muito obrigada, Paulo. Passo para a professora Gisele, vou fixá-la agora. Gisele Venance. Bem, olá, boa tarde a todos. É, professor, foi um enorme prazer ouvir o senhor e conhecer o senhor virtualmente, mas quase pessoalmente. Eu, quando soube que o senhor iria estar hoje na UF, eu não podia perder a oportunidade de te ouvir. Eu vou tentar, eu quero fazer uma pergunta, mas voltando lá para 1940, para os anos 40. Eu não tive a oportunidade de ler o trabalho do senhor, o livro, mas já li alguns artigos, especialmente um artigo que o senhor publicou na revista Tempo sobre a tradução do Érico Veríssimo. E eu venho pesquisando e tenho muito interesse na discussão sobre tradução, porque nós sabemos muito bem que a tradução é algo que evidencia relações muito assimétricas. nós sempre traduzimos do inglês e muito pouco para o inglês. Então, é muito interessante pensar nesses nomes, nesses intelectuais que subverteram essa ordem e foram traduzidos para o inglês. E os anos 40 foram um período de muita tradução de autores latino-americanos e, particularmente, de alguns brasileiros, não apenas o Érico Veríssimo que o senhor chama a atenção, mas Euclides da Cunha, o Sertões foi traduzido em 44, Gilberto Freire, eu fiz aqui, eu fiz as minhas anotações aqui para não esquecer, mas o Gilberto Freire em 46 e depois e o Jorge Amado em 45, mas, enfim, eu poderia listar outros. Especialmente, a minha pergunta será sobre o Gilberto Freire, porque uma coisa que o senhor diz no seu artigo da Tempo que me parece muito interessante é que o Érico Veríssimo era distinto desses autores que vão ser traduzidos, por exemplo, o Gilberto Freire, o Jorge Amado, o Graciliano, o Graciliano vai ser traduzido também nos Estados Unidos. Para resumir, se não tomar muito tempo, eu queria só falar para o senhor que eu estou fazendo um estudo comparando os autores que são traduzidos nos Estados Unidos e os autores que são traduzidos na França, especialmente na editora Alfred Knopf e na editora Galimar, que são duas editoras muito importantes e que traduzem muito. e eles traduzem os mesmos autores. Então, o que me interessou muito no trabalho do senhor, muito mesmo, é que o senhor pega um autor que é, o senhor se dedica a um autor, o Érico Veríssimo, no caso do Brasil, que é distinto desses, porque, na verdade, as pessoas estavam traduzindo, digamos, em linhas gerais, um Brasil nordestino, um Brasil de fome, um Brasil de seca, era esse o Brasil que estava sendo traduzido nos Estados Unidos e na França. E o Érico Veríssimo se distingue disso. Porém, por outro lado, a tradução do Gilberto Freire é uma tradução extremamente importante em 46, pelo menos penso eu, porque ela, de alguma maneira, configura esse debate a respeito da possibilidade de uma situação que se via do Brasil como uma certa harmonia das raças, que vai ser assim também a recepção do Gilberto Freire na França em 52, quando o Casa Grande Senzala é traduzido. Então, enfim, para não tomar muito tempo de todo mundo, e eu vi que as pessoas estão muito mais interessadas na discussão contemporânea, eu estou querendo conversar com o senhor sobre os anos 40. Eu quero voltar lá, esse é o assunto que tem me interessado e foi minha grande oportunidade, eu agradeço muito a sua fala, sim, e a possibilidade de conhecer o senhor. Eu tinha uma enorme vontade de poder conhecer o seu trabalho. mais perto. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. Passo para o professor Richard. Tantas perguntas. responder as três ao mesmo tempo para congelar um pouco. Quem foi lido? É uma questão importante, porque Jorge Amado foi lido nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Japão, na Argentina. Na Argentina, Jorge Amado foi lido em todas as partes do mundo, foi o primeiro grande sucesso entre os atores brasileiros. e, hoje em dia, Paulo Coutinho é lido. Há uma caixa de livros grátis na esquina, fora da casa, onde os vizinhos partilharam os livros usados. sempre sempre descubro um livro de Paulo Coutinho. Sempre. Cada vez que eu vejo os livros dentro da caixa. Hoje em dia, toda a basura está traduzido em todas as línguas do mundo. Desculpa se tem admiradores de Paulo Coutinho entre nós. E Guimarães Rosa foi lido pelos poucos leitores. é rico veríssimo por muitos, mas não todo mundo. E pelas casas editoras, isso foi a pergunta como pagar? como quem serão os leitores? Quem pagarão para produzir um livro? Na década de na época da Primeira Guerra Mundial já começou a meta, a fala de nós norte-americanos devemos traduzir quantos livros da América Latina é importante, é importante. E por isso, a primeira, o primeiro livro de Gabriele Mistral foi editado, foi publicado nos Estados Unidos em 1922. Mas não era, não foi traduzido, porque os leitores da poesia espanhola já conhecem espanhol. Já. Por que traduzir? Pablo Neruda é um pouco diferente, porque ele é poeta comunista, e os leitores comunistas desejam desejaram ler os seus livros, a sua poesia. Mas enquanto a tradução cresce, a tradução fica, nunca diminui. Chegou a um nível e ficou lá ao nível pelos anos, mas com nova expansão da tradução, a nova número de livros traduzidos permaneciam. E, hoje em dia, há mais livros traduzidos das línguas espanholas e portuguesas do que nos anos 60 e 70. poucos são poucos são lidos como Paulo Freire nos anos 70 ou como Jorge Amado, mas são publicados, estão disponíveis. mais a ideia da América Latina dentro dos Estados Unidos é ideia confusa. A situação hoje é totalmente confusa, mas a ideia da América Latina, a cultura americana latina é confusa, é fragmentada. A música latina, sim, isso é importantíssimo. Não é um mercado de música para a música brasileira, música mexicana, é um mercado para a música latina. É um mercado importante que tem muitos compradores que não de nenhuma maneira são latinos. Mas os livros latino-americanos nos cursos universitários, com certeza. Se pode ler os romances brasileiros ou os romances latino-americanos. Nas livrarias, nunca ver nunca ver seus livros latino-americanos separados. os livros clássicos, os livros populares, os livros estudiosos e os autores latino-americanos alfabetizados dentro de cada da secção. E os filmes, com os filmes, Fernando Mireles, Walter Sals, Cunhala, Signarito, o outro, não vale a pena para recordar, mas nunca, nunca, nunca uma pessoa que vê um filme de Fernando Mireles, vê um filme global, um filme inter-americano, americano, e penso no filme Blaine Siegadage, com elenco internacional, em inglês, Por que pensar em Mireles como brasileiro? Não importa. Mas no Chicago há um festival de filmes latino-americanos, latinos, porque inclui a Espanha e o Portugal, e a Itália também estão incluindo, que começou ao princípio dos anos 70. Por mais de 40 anos, há um festival anual, o mais importante festival dos filmes latinos nos Estados Unidos está em Chicago. E quando um filme equatoriano se mostra, a plateia está cheia de equatorianos, quando um filme brasileiro, todos os brasileiros morando em Chicago participaram, participaram. Mas o festival é festival de cine latino, mas os filmes são brasileiro, ecuatoriano, mexicano. E a parte dos universitários, para quem o mundo latino é realidade do trabalho, da pesquisa, america latino quase não existe. Paulo perguntou sobre a força política dentro dos Estados Unidos latino. Neste ano, a mídia decidiu que o voto latino não existe e nunca existe. tem temos o voto cubano, o voto dominicano, o voto borinquenho, o voto mexicano, mas mesmo com o voto mexicano, há diferenças políticas. A ideia agora é que o Trump ganhou no Texas porque o López Obrador apoiou a Trump e sim, diziam mexicanos morando nos Estados Unidos que eles devem votar para Trump. É doido, mas a complexidade da política. E os blocos não tem unificados, tem evangélicos e tem os esquerditos, os da esquerda, que é mais grande do que nunca, e tem gente que não sabemos o que fazer. então, a ideia da América Latina existe e não existe, existe sempre na universidade, existe no mundo cultural, um pouco, não existe no mundo política ou no mundo econômico. Acho que talvez o mundo pan-americano desapareceu porque o mundo capitalista venceu. pensa. Pensa. Então, todo o mundo vive no mercado, vive na ilusão da democracia liberal. se temos a democracia ou queremos a democracia, mas ainda não há uma alternativa. parou. Outras perguntas? Querido Richard, querido. estou como estou em inglês também. Minhas ideias vão tão rápido que eu não posso atrapalhar as palavras e organizar uma sentença compreensível. Quando eu escrevo, sim. Posso. Richard, está ótimo, super compreensível e compreendido e realmente estamos pensando aqui nessa ilusão da democracia liberal em todas as suas análises e questões que são levantadas com a discussão do pan-americanismo, um aprendizado imenso, uma tarde incrível aqui para a gente. Estou realmente muito grata e também queria dizer que nós temos aqui a presença da Priscila Dorella e eu queria fazer um agradecimento aqui a todos os pesquisadores que são acolhidos na Universidade da Califórnia em Berkeley por você e que sempre cria uma rede de apoio. Então, fica aqui o nosso agradecimento, professor Ricardo Santiago também e todas as discussões que foram feitas para o livro Circuitos de Subjetividade, História Oral, A Serviarte, que também é muito utilizado aqui no Brasil e agradecemos imensamente. Vou passar agora para a professora Ana Mauade fazer o encerramento e os nossos agradecimentos, porque o nosso horário também já está um pouquinho mais curto. Ana, só um minuto que eu vou fixá-la, só um minutinho. Ok. Muito bom te ouvir, muito bom, muito claro e é muito gostoso ouvir você falar em português, sinto muita falta das nossas conversas. Então, para concluir, eu quero fazer minhas palavras do Paulo, seu livro realmente é um primor, uma pesquisa incontornável, uma abordagem muito inovadora, sobretudo por trazer o Brasil para dentro desse mosaico latino-americano e entender essa ideia do improvised continent que é uma noção muito boa. E ouvindo você falar agora, ficou mais claro ainda o porquê que o pan-americanismo ao mesmo tempo era uma ideologia e um sonho. A proposta de tomar como referência livros, obras de arte, filmes, como pontes entre os países é uma utopia que eu acho que a gente pode alentar. Eu acho que hoje em dia, apesar da gente estar vivendo a vitória do capitalismo e da democracia liberal, a gente ainda pode transformar a expectativa em esperança e fazer com que as nossas pontes continuam sendo construídas. Eu quero agradecer muito a sua participação, a parceria e toda a generosidade que você teve de engajar no projeto do Print, que é sempre tudo que aqui acontece no Brasil é muito improvisado, não é à toa, e que é uma pena que a gente tenha tido um ano de 2020 com toda essa diversidade, mas quando tudo isso melhorar, a gente com certeza vai retomar as nossas possibilidades de intercâmbio e a gente vai trazer você aqui para te abraçar pessoalmente, você e a Catherine, que são pessoas muito queridas e muito bem-vindas sempre aqui na UF, eu acho que na USP, você, eu acho que é uma pessoa nacionalmente querida, é muito bom poder te ouvir, eu quero muito agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade em compartilhar as suas reflexões, o seu pensamento, ter suas ideias no excelente português. Quem dera que eu pudesse falar o inglês assim. Você sabe que eu pretendi passar o ano, neste ano, o ano 2020, no Brasil, no ano acadêmico no Brasil, obviamente, era impossível, e provavelmente é impossível no ano que vem, mas talvez em 2022. Com certeza, com certeza, que aí a gente celebra aquilo que a gente está celebrando agora nos Estados Unidos, com muita esperança. Celebramos, ainda estou esperando a celebração, mas... Ah, claro. No sábado passado, a gente, as ruas estão cheias fora da casa, estão cheias. o sábado, o sábado, as... dez horas se me deixa, com o shout, os... Gritos. Os gritos, e os... Foi uma celebração de dez minutos, então realizamos todo o mundo realizamos todo o mundo que o Monstro Laranjo sai no poder. Até janeiro. É, mas vai passar, e vocês vão conseguir sobreviver a essa tormenta final. Peço a Deus nunca passar. Muito obrigada, Richard, obrigada a todos que estiveram com a gente hoje de tarde. E vamos combinar, né, o print continua e novos projetos a gente vai continuar realizando. Obrigada. Manda muito abraço para a Catherine, tá? Obrigada, Richard, obrigada a todos, um grande abraço, abração para todos, vou finalizar a gravação, abraço. A todos os amigos. amigos. Obrigado.